A CRL vai acabar, quem vai jogar, como vai ser isso tudo, quando começa, se liga só, porque agora eu vou falar tudo sobre a CRL e todos os detalhes, então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e é o seguinte rapaziada, já estamos aqui dentro do Clash Royale, porque hoje a gente vai falar tudo de CRL Vocês estão vendo já aqui, tá o Fantasy Royale, pra vocês verem aqui o meu Fantasy, eu vou explicar o que eu fiz, vou mostrar todos os times da CRL E CRL vai acabar? O que será que vai acontecer? Não vai ter mais CRL no mundo, na vida, o que vai pegar? Calma, 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 porque tá começando o vídeo E eu vou falar tudo, tudo, tudo pra você, tudo o que você quer saber, o que você queria saber, agora você vai ficar ligado galera Mas é o seguinte rapaziada, antes de começarmos o vídeo com todas as novidades da CRL, eu vou falar pra vocês sobre uma coisa muito legal, isso mesmo, tá aqui ó É isso aí rapaziada, a Old Spice se juntou com a Xbox BR, isso mesmo, com a Xbox BR, pra trazer pra gente uma novidade muito top Nós que somos gamers, gostamos demais, com certeza todo mundo vai ficar maluco rapaziada É o seguinte, a Old Spice se juntou com a Xbox e eles tão trazendo aí uma promoção muito bacana galera, muito bacana mesmo Você vai comprar aí um pack, eu tô deixando aqui na tela em algum lugar, um pack com dois, assim como eu tenho aqui ó, tenho dois ó, tenho o meu e tenho um outro aqui do mar profundo Os dois outros pais, você vai ter dois outros pais VIP com um combo muito top, onde você vai ganhar um mês grátis de assinatura na Xbox Game Pass Ultimate Simplesmente rapaziada, sim, é verdade manos, é verdade, bom, assim você pode curtir, se divertir, jogar os seus jogos e manter é claro Cheirosinho, se manter cheirosinho e é claro proteger o nariz de quem você ama né rapaziada, isso é importante também né Bom, mas sabe o que é o mais legal galera, o mais legal é que você não precisa usar somente num Xbox, você pode usar no seu PC E aí a gente curte demais né rapaziada, bom, fica ligado, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você vai poder saber sobre tudo isso Sobre esse pack com dois Old Spice, ganhando aí um mês grátis de Xbox Game Pass Ultimate, tranquilão E você que ama os games assim como eu, com certeza não pode perder essa hein rapaziada, não vacile Então corre, já clica no link pra você saber mais, leia o regulamento é claro E garanta aí nos supermercados o seu pack com dois Old Spice E também levando gratuitamente um Xbox Game Pass, que isso mano Eu se fosse você, não perderia por nada, e é claro que você não vai perder né rapaziada Então é isso, Xbox e Old Spice se juntaram e trouxeram pra gente algo muito legal rapaziada Então não vacila, já passa correndo no mercado e compra o seu, beleza? Eu já vou garantir o meu, eu gosto de Old Spice e também gosto de jogar, então juntem os dois e vou garantir o meu galera Bom, é isso rapaziada, agora a gente vai fazer o seguinte Vamos direto pro jogo, porque agora nós vamos falar de CRL rapaziada Hummm, o bicho vai pegar Bom, a CRL acabou? Calma, calma rapaziada, calma, calma Não acabou, não acabou a CRL, o próprio Drew já desmentiu Calma aí que eu vou falar tudo que nós temos aí de informação da CRL e mostrar muita coisa legal Bom, primeiro vamos começar em outro lugar, vamos lá pro Twitter No momento que foi anunciado aí a CRL CRL começa no dia 19 de setembro, tá aqui pra vocês ó 19 de setembro o CRL começa, estamos de volta Eu estou aqui no Twitter oficial do Clash Royale para o competitivo, né Chama Sports Royale BR, tudo em português, se quiser seguir lá, segue lá Mas Brunão, quais são os times que estão confirmados pra essa segunda temporada? Bom, vamos lá então Nova temporada igual a novos campeões Que equipe vai dominar nessa nova temporada? Então temos aí confirmados os mesmos times Chivas, Queen Real Betts, Dignitas, Misfits, Pain Gaming do Brasil, SK Gaming Temos também o time da Space Station, atual campeão E o time do brasileiro do Samuka Também tem a Team Liquid, a Team Queso e a Tribe Galera, esses são os times confirmados pra CRL West de outono agora, rapaziada Bom, vamos andar mais um pouquinho aqui pra ver Porque eles anunciaram também o Fantasy Royale A gente sabe que é aquele game que a gente joga de dentro do jogo Eu tava agora na tela dele Onde você escolhe os jogadores que você acha que vai dar muita coroa Vai derrubar muita torre E você aposta neles e de repente no final da competição Se você conseguir ser o mais, o que tem mais coroas Você consegue ganhar mil gemas É incrível, mil gemas é bastante, hein galera Bom, avançando mais um pouco aqui A gente já sabe também que a premiação 225 mil dólares Que beleza, manos Bom, vamos lá Ah, mas Brunão, qual o formato que vai ser a nova CRL? Mano, vamos lá então Mudou, né A gente sabe que a última, o formato era 2v2, 1v1 E se preciso, se empatasse Aí sim, teria o rei da mesa, rapaziada Bom, agora não Nós temos uma mudança Primeiro set continua o 2v2 em melhor de 3 O segundo set já muda Vai ser o rei da mesa Então o rei da mesa no segundo set Então é 3 contra 3 Quem perder cai fora, GG O terceiro set aí sim é o 1 contra 1 E também em melhor de 3, galera Beleza? Então definidos os modelos aí O formato da temporada regular Que é aquela fase de grupo, né Que é um grupo só agora Agora a gente vai ver também sobre isso daí Bom, playoffs Ah, classificou, vamos pros playoffs Aí muda Porque aí é melhor de 5, galera Melhor de 5 O primeiro set, aí não teve mudança, hein Primeiro set, 2v2 Segundo set, 1v1 Terceiro set, 1v1 Quarto set, 1v1 E se preciso, aí sim O quinto set, o rei da mesa Então no B of 5 No best of 5 No melhor de 5 Aí sim nos playoffs Vai voltar como era antes, né Com o rei da mesa no último Se precisar pra desempatar Bom, eu achei muito legal Achei muito bacana Porque aí na temporada regular A galera vai precisar do time todo Praticamente, né Então ele precisa do time todo Pra poder mostrar o seu resultado E não só 2 jogadores 3 jogadores brilham, né Então fica dessa forma Bom, vamos lá então Vamos agora saber como vai ser Como vai funcionar a CRL Vamos lá então Ninguém vai querer desperdiçar Essa oportunidade Pra chegar no Mundial As 4 melhores equipes Da temporada de outono Vão representar a West A West, né Nas CRL World Finals Na final do Clash Royale World Finals Que time você acha que vai chegar As finais mundiais Então vamos lá São 10 equipes confirmadas Eles botaram ali as 10 equipes Também temos confirmados ali Que 6 equipes vão para os playoffs 6 equipes vão para os playoffs E não somente 4 como era antes, né Então sabemos que 6 vão para os playoffs E das 6, 4 vão para o Mundial Tá ali embaixo 2020, CRL e finais mundiais 4 equipes Então da West 4 equipes vão representar lá no Mundial E aí 4 da Leste Então dos 6 que estão nos playoffs Só 2 vão cair fora E vão ficar 4 equipes Que representam a West Lá na final Mundial Muito top Muita chance, hein galera Gostei demais Muita chance para se dar bem Bom, e aí hoje um pouco mais cedo Eles colocaram Quem quer ver Quem serão os primeiros a entrar na arena E agora em primeira mão Eu vou mostrar para vocês Quais são os times que vão jogar na primeira semana Para você poder montar o seu Fantasy Royale Bom, dia 19 do 9 Tá aqui, dia 19 do 9 Primeiro jogo no sábado Primeiros jogos No sábado então teremos Team Liquid contra Queen Real Betts Pain Game, os brasileiros Contra Space Station Team Queso contra Misfits E tem os horários, né Então 10 da manhã 10 da manhã ali Pacific Time Então vai ser 2 da tarde Como é normalmente aqui no Brasil E aqui é o horário Lá de Los Angeles Galera Então lá são 4 horas a menos Então aqui no Brasil Será 2 da tarde, hein 14 horas Team Liquid contra Queen Real Betts Pain Game Contra Space Station Team Queso contra Misfits Esses os jogos de sábado Ah, mas e domingo, Bruno? Não, tá aqui embaixo Dignitas contra SK Gaming Tribe Gaming Contra Chivas Esports E Misfits contra Pain Gaming Então tá aqui para vocês Os times que jogam no domingo No domingo Então a Pain Gaming Joga no sábado E no domingo Olha que legal, hein Galera Vai ter muito jogo aí Para os brasileiros Se deliciarem E aqui tem as próximas semanas também Então tem a outra semana E aí você vai ter aqui as semanas Para vocês poderem ter A data certinho Olha, ó 24 e 25 do 10 Aqui a semana 7 Semana 8 E aí aqui Os playoffs Aqui os playoffs E aqui as finais Então é isso, galera Bom, vamos voltar lá para o jogo agora Porque é o seguinte Agora eu vou mostrar para vocês Os times que estão confirmados E quem está nos times Galera Bom, vamos aqui em Esports E aqui embaixo a gente já tem o meu Fantasy Eu coloquei o Lucas X Gamer Da PEN O Air Surfer Da Misfits O Vitor 75 Da PEN E o Samuel Bassotto Da Space Station Esse é o meu time Para o Fantasy Na primeira semana, hein Bom, vamos lá então Vamos dar uma olhada aqui Ah, acho que é aqui Eu vou querer ver Trocar Vou botar em trocar Só para mostrar para vocês Os times Que estão aqui, hein Bom, primeiro time O time do Chivas Esports Ele vem com o Adrian Piedra O Diego B Kevin R.A. E Pompeio 04 Então o time do Chivas Teve a entrada do Diego B E do Kevin R.A. Saíram aí O Anaban e o Richard Esse é o time do Chivas Green Hellbats Tem o Sam Belekin O Diego E O Mishifu E o X Pedro XV Saiu Yerai E entrou o Mishifu, hein galera Bom, dignitas Temos aqui Flash Código Lince E Bale, né Um time muito forte também Mas Vamos ver se vai dar bom Nessa temporada Misfits Segundo lugar aí Da temporada Anterior Da primeira temporada Air Surfer Wings Schwarzen E Bob The Rock Muito bom Eles perderam o Razer, né Perderam o Razer E colocaram aí Estão aí O Schwarzen E o Bob The Rock Entrando No time Então, hein Os dois jogadores Entrando no time Bom, time da Pan Gaming Que foi modificado totalmente Saíram aí O Lucky Dubbs O Coca O Renan Cava E o Surge TS Entrou o Sweep O Canadense Lucas X Gamer Vitor 75 E o Wallace Na SK O time é o mesmo Ravi Morten O Pessan E Sérgio Ramos Space Station O time campeão Atual campeão Não teve mudanças A Crap The God Além da área dupla 2x2 E o Samuel Que tá bombando Tá voando E o Lapocat Então, dois times Muito fortes Team Liquid Também Uma pequena mudança Canário Egor O Diego B Foi pro Chivas Então, no lugar dele Entrou o Razer E joga ao lado Do Surgical Goblin Então, o time vai ficar Mais reforçado ainda Com o Razer No lugar do Diego B A Team Kessu veio exatamente igual Benju, JP Kutiku e Ruben Lembrando que o JP E o Ruben Foram campeões agora Da Bransham Cup Então, vem forte também Tribe Gaming Bethmak Jupiter King TNT E Asiles Time forte Sem mudanças também Esse foi o último time Então, e você? Qual time você acha que vai ser o seu time no Fantasy Royale? O meu já tá definido Já vou dar o concluído E com certeza Vai Vai Eu vou torcer aí Pra que eles me deem algumas Coroitas Beleza? Então, tá aqui meu time E ó galera Já tem aqui ó Team Liquid contra Real Betis Daqui 7 dias E 22 horas Daqui uma semana Rapaziada Então, é isso Manos Esse aí é o resumão Da CRL Ah, mas Bruno Você não falou se a CRL acabou Não acabou Rapaziada A CRL Não acabou Ela continua Também Em 2021 Será que vai ter mudanças? Será que vai acontecer tal coisa? Que aconteceu? Calma Nem começou essa temporada Vamos terminar essa temporada Vamos ver o Mundial E aí a gente pensa em 2021 Mas uma certeza eu tenho Não acabou a CRL Pode ter mudanças? Não sei Mas Não acabou Bom É isso rapaziada Fiquem ligados Porque com certeza Vai ter muita emoção E com certeza Em primeira mão Brucou Brucou Vai estar lá Narrando pra vocês A CRL Bruno Clash Deco Na narração Da CRL De outono 2020 Então é isso Manos Muito obrigado a todos Que estiveram por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso Um abraço Falou E Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Tchau, tchau.